Você está preocupado com a aposentadoria? Você, mais milhões de pessoas. Veja só a quantidade de pessoas que estão aqui. Preocupado com a aposentadoria. Nós vamos dar algumas perguntas hoje para o nosso deputado que sabe muito sobre a aposentadoria, que ajuda muito essas pessoas orientando sobre a aposentadoria, que o Arnaldo faria de saco. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte. Com essa mudança da lei agora, o que muda na aposentadoria das pessoas? Na verdade, essa autoproposta de retorno à previdência impede quase totalmente a pessoa de se aposentar. Se a proposta vier a ser aprovada, a pessoa terá que trabalhar 49 anos e 65 de idade. Quer dizer, não tem lógica. A aposentadoria é inexecuível. E o pior que esse limite de idade de 65 vale para a própria mulher. A diferença que existe hoje será jogada fora. A pessoa que recebe benefício assistencial hoje, que é os 65 anos, vai passar por 70 anos em benefício menor do que o salário mínimo. O mínimo de contribuição, que é de 15 anos, vai passar para 25 anos. Será uma situação totalmente impossível da pessoa poder se aposentar, obter um benefício presidenciário. Roubaram tanto no PLDS, na Petrobras, na Eletrobras, na Nuclebras, no sul de pensão, e a culpa agora é do aposentado, da pensionista. Ladrões são esses que querem roubar o direito do povo brasileiro. Mas não vamos deixar. A primeira conquista já obtivemos. Jogamos para fevereiro do ano que vem, o início da discussão. E vamos levar o ano que vem inteiro, para poder garantir que as pessoas estão perto de se aposentar, não sejam prejudicadas. Aqueles que estão na chamada Fórmula 85, 95, possam receber benefício ainda nas regras atuais. Que as regras futuras é, na verdade, o fim da previdência pública para fazer o jogo da privada. Dizem que a previdência está quebrada. Mas só a DRU, Vinculação de Receitas da União, aprovada este ano, vai tirar este ano 120 bilhões da Seguridade Social. E no período todo da DRU, até 2023, vai tirar um trilhão de reais. Que previdência quebrada é essa? Tem que quebrar a cara quando esses caras falam isso. O Marcelo Caetano, o Paulo Taffin, o Fábio Giambiasi, que são do IPEA, que estão mandando hoje da Secretaria de Previdência Social, só tem o jogo de mercado. Vão para o inferno, que é o que eles merecem. Pois é, gente. O que nós podemos fazer aí para que essa lei não vá para frente? Como as pessoas podem se manifestar e para a internet, e para as ruas? Porque isso realmente é um absurdo. Muitos ladrões aí roubando o que é de direito da nossa população mais velha, principalmente, somente as pessoas que ganham um salário mínimo, ainda isso, quer tirar o direito dessas pessoas? O que, deputado, o que as pessoas podem fazer para mudar isso? Olha, nós já estamos preparando um substitutivo de uma emenda popular. Você vai precisar assinar essa emenda popular. Nós precisamos de um milhão de assinaturas. Com essa emenda popular, vamos tentar inviabilizar a proposta do governo. Mas o fato de ter jogado para fevereiro já é uma grande conquista, porque a deterioração desse governo é tão grande que quando chegar lá em fevereiro não virá o jogo e impedir que eles possam fazer a reforma que eles querem, prejudicando os trabalhadores e os segurados. Na verdade, é preciso que as pessoas se conscientizem, nos apoiem, nos movimentos, venham todos juntos para ver essa caminhada em busca de uma mudança. Previdência precisa ser mudada? Precisa. Mas não dessa forma. Até porque o jogo deles é inviabilizar totalmente a Previdência Pública para fazer o jogo dos bancos que querem vender Previdência Privada. Não a Previdência Privada. Sim, a Previdência Pública.